Olha, em tempos difíceis para a economia, muitas prefeituras apostam na renegociação de dívidas de taxas e impostos com os moradores. Em Itajaí, ao todo, os contribuintes devem mais de 300 milhões de reais para a prefeitura. Pois é, e o governo até abriu um prazo para a negociação dos valores, mas pouca gente acertou as suas contas. A gente vai até a cidade de Itajaí com o repórter Jonas Augusto, que tem mais informações para a gente. Muito bom dia para você. Jonas, bom dia. É com você. Bom dia, Alexandre. Olha, pouco menos de 3 milhões e meio de reais entraram no caixa depois da renegociação de dívidas aqui em Itajaí. Ao todo, os contribuintes devem 300 milhões de reais e a prefeitura esperava que ao menos 30 milhões de reais entrassem no caixa ainda neste ano. Pouco mais de 3 milhões e 347 mil reais entraram no caixa no mês de outubro e novembro. A prefeitura chegou a enviar 36 mil cartas para os contribuintes que deviam alguma dívida aqui para o município. Os impostos mais recorrentes de atrasos, além do IPTU, é o imposto sobre o serviço. Além disso, a prefeitura ofereceu diversas vantagens para quem quisesse quitar essas dívidas, como, por exemplo, 50% de desconto em juros e multas para o pagamento à vista dessa dívida. E 30% de desconto para quem vai parcelar em até 12 vezes. Sem desconto, dá para parcelar em até 60 vezes. Mas pouca gente fez isso. Com essa questão, a prefeitura pode entregar para a próxima gestão do município um município com dívidas. Isso quer dizer, contra a lei da responsabilidade fiscal. Quem quiser manter as dívidas em dia aqui com o município, basta procurar a Praça do Cidadão, que lá tem todas as informações. A prefeitura agora deve entrar na justiça para cobrar a dívidas de contribuintes, seja a pessoa jurídica ou física, aqui na cidade. Voltamos ao estúdio do SC Noir.